Fala, moçada e beleza? Sejam bem-vindos ao canal Os Perfumotras. No vídeo de hoje nós vamos falar de um dos perfumes mais queridinhos da Natura, da linha Homem, o Natura Homem Especiarias. Apesar de ser mais um flunker da linha Natura Homem, muita gente cria expectativa imaginando que ele supere a primeira versão. Será que ele supera? Será que ele é um bom perfume? Será que ele compensa? As respostas para essas outras perguntas vocês encontram a seguir. Assim que você acaba de passar o perfume, a recomendação inicial é de que você espere 15 segundos para em seguida sentir o cheiro do perfume na pele. Por que isso? Porque a gente tem um hábito muito ruim de acabar de passar o perfume na pele e meter o narigão no pulso ou na mão ou seja lá onde for. Logo a gente vai se deparar com a sensação alcoólica que ele tem. Isso não é bom e infelizmente é um erro muito corriqueiro e que faz com que a gente julgue mal inclusive os perfumes. Ah, esse perfume tem muito cheiro de álcool. Ah, esse perfume é muito ruim. Ah, esse perfume é muito sintético. Nada disso. Temos que cortar primeiramente o hábito de cheirar o perfume assim que a gente acaba de passar. Portanto, aguarde 15 segundinhos. Depois que o álcool assenta aí sim a gente vai conseguir sentir os cheiros na pele. E a primeira sensação do perfume é que em sua primeira impressão, na sua primeira fase, o cheiro mais evidente é o de casca de laranja. Exatamente. Casca de laranja pura. Aquela que você meio que descasca na hora, come a laranja e aquele cheiro que fica no ar, sabe? Da casca do sumo. É basicamente isso. Muito legal, sim. Muito puro. E passa uma sensação de naturalidade muito legal. Embora tenha alguma composição sintética no perfume, porque não tem como produzir tudo natural hoje, né? É inviável. Mas a sensação natural que esse perfume passa é muito legal. É o único cheiro que a gente consegue perceber logo na primeira etapa, tá? E ele faz uma conexão das notas de cabeça para as notas de corpo com uma nota interessante, que parece que essa casca de laranja, ao invés de jogar no lixo, a gente colocou numa água quente para fazer um chá. Então o perfume vai aquecendo aos poucos, como se realmente estivéssemos fazendo um chá com essas cascas. Essas nuances de casca de laranja duram aproximadamente de 3 a 5 minutos. Logo em seguida, o chá de casca de laranja, ele fica ali um pouco mais contido, não fica com aquela explosão toda, e dá entrada para alguns condimentos, especiarias. O que trazem, obviamente, a assinatura desse perfume. Consigo sentir, assim, com muita facilidade uma pitada de coentro, né? A primeira especiaria aqui, ela é notória no perfume, não tem, assim, muita explosão, mas dá para perceber, assim, com certa facilidade. Depois entra a pimenta, pimenta comum mesmo, e fecha com uma resina de elemi. Só para dar uma, assim, uma... ficar um chutado no perfume e não ficar com cheiro de tempero o tempo todo. Então isso faz com que o perfume se torne bem interessante. Ele abre de um jeito, né? Bem fruta, bem laranja, depois a laranja dá uma aquecida como se fosse um chá, e entram as notas especiadas. E tem uma duração bem interessante. Não destoa, não fica feio, o perfume tem uma certa harmonia, assim, muito interessante. Eu, particularmente, gostei muito. Desde a primeira borrifada até agora, nada a reclamar. Um perfume muito bem feito, muito bacana. E tem uma duração, assim, de aproximadamente duas horas, entre essa nuance de chá, de casca, de laranja e as especiarias com a resina de elemi. Nas notas de fundo, uma delas é o destaque principal dessa fragrância. Inclusive, se a Natura lançasse esse perfume com o nome de Natura ou uma Invetiver, não seria nenhum problema e não seria nenhum absurdo. Porque o Invetiver, ele traz essa ponte, essa ligação, liga todas as notas do perfume. De uma maneira muito legal. Porque existem perfumes que as notas de fundo, elas só aparecem no fundo. E o Invetiver, ele aparece o tempo todo. É ele que destaca a casca de laranja, é ele que destaca e sustenta as especiarias. É ele que traz também um pouco desse aspecto de chá. E também, por fim, ele fica um tanto quanto esfumaçado. Isso é muito legal por parte do Invetiver, que é uma nota muito apreciada na perfumaria. Logo, o Invetiver dura, assim, bastante tempo, junto com o Patchouli, que é só para dar, assim, um pouco de cânfora para o perfume. Não fica aquele cheiro o tempo todo maçã, especiaria, pá pá pá, não. Ele traz um aconchego maior. Ele parece que apara o perfume. Tira aquelas pontas rústicas, para que ele não fique o perfume excessivamente agudo, aquela coisa estridente. Não. O Patchouli, ele dá o trato final, feito com muita maestria, por parte dos perfumistas da Natura. Um perfume que abre bem frutado, casca de laranja. Depois, essa laranja dá uma aquecida e vira uma verdadeira sopa de especiarias. E, por fim, a madeira de Invetiver, junto com o Patchouli. Uma combinação que, aparentemente, não tem nada a ver. Mas, nesse perfume, foi muito bem feita e muito bem distribuída. Uma fragrância, assim, bem natural, não destoa, não agride, nem nada. Tudo muito bem aparado, muito limpo e muito bonito. Fica aqui, também, o meu reconhecimento da Natura ter feito um minimalismo mais elegante nos frascos da linha Homem, porque aquele frasco antigo, ele parecia de brinquedo. Muito vagabundinho, não gostei, não. Agora, tá bem legal, né? As tampas imantadas, né? O estilo Bleu. O Homem Essence também já carrega essa estrutura. Todos os perfumes da linha Natura Homem já seguem esse padrão. Nisso, a Natura tá de parabéns. Decidiu não economizar muito na embalagem, né? Pra trazer um acabamento mais premium para os seus produtos. E isso é bem merecido, até porque os produtos realmente são muito bons. Com relação ao preço, eu não sei, de verdade, qual é o preço final desse perfume. Porque, cada semana, há o Galo de Novel. Cada semana, esse perfume tá com preço. Então, eu não sei exatamente qual é o preço fechado dele. Mas, eu asseguro a vocês que, na faixa de R$100, é um produto extremamente compensatório. Um produto muito bom. E, pessoalmente, minha opinião pessoal, é um dos melhores perfumes do Brasil. Ele tem uma construção muito legal. Ele tem um desenvolvimento muito legal. E, se bobear, é um dos melhores da Natura, se não for melhor. Muito bom e, realmente, me surpreendeu. Junto com o K, eu tô na dúvida. Mais uma consideração. Ele não é parecido com o Terre d'Hermé, ok? Vejo muita gente comentar. Ele é parecido com o Terre? Ele é parecido com o Terre? Gente, eu não achei. Eu conheço muito bem o Terre. Vaga lembrança. Parecidos? Não. Se quiserem algum perfume que se pareça com o Terre e pagar pouco, gente, tem o contratipo. Tem o Vodka The Time, da Paris Elysees. Tem o DV Action, da Ulrich de Baham. Não precisam comprar o Especiarias, caso vocês queiram perfume que lembre o Terre. Invistam nos contratipos, mas vejam esse perfume como um produto único e bem acabado. Sabe por que eu tô dizendo isso? Pra vocês não se desapontarem com o valor da compra que esse produto tem. Ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.